Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, como vocês viram, eu vim mostrar pra vocês e falar um pouquinho sobre cronograma. Eu vim fazer no vídeo de hoje o meu cronograma de novembro, novo mês, novas metas, não é mesmo? E bem, primeiro eu comecei fazendo um rascunho, e gente, esse calendário, esse planner, vamos falar assim, que eu tô fazendo, é um que eu mesma fiz, vou deixar o link na descrição pra quem quiser baixar, tá bom? Ele é sem data, tem um coreano, inglês e português, então baixem e sejam felizes. Mas, bem, gente, semana passada era pra eu ter assistido uma aula de espanhol e uma aula de coreano, só que aí acabou que eu achei que ia ter um compromisso e acabou que eu não tive. Aí eu resolvi tirar o dia off e ficar de boa, e aí eu resolvi planejar o mês de novembro, foi até bom, porque eu pude descansar a minha cabeça um pouco. Mas, bem, eu fui escrevendo de acordo com os dias que eu estudo, idiomas eu estudo de segunda a sábado, na segunda e na terça eu estudo coreano, na quarta eu estudo espanhol, na quinta e na sexta eu estudo coreano, e no sábado eu estudo coreano e espanhol. Mas, o mês de novembro vai ser diferente, entendeu? É sábado agora, vocês estão vendo esse vídeo na segunda, certo? É, eu termino o Sejonghangugo-i, que é o Sejongkorean 2, e aí eu vou tirar uma semana pra revisar tudo que eu tive dúvida até do Sejonghangugo-i, que é o Sejongkorean, porque ficaram, no caso, muitas lacunas, então eu preciso revisar. Sejongkorean 2, e aí eu vou tirar. Sejongkorean 2, e aí eu vou tirar. Bom, gente, eu peguei duas canetas, uma azul e uma rosa, pra ficar coloridinho assim, sabe? Pra ficar bonitinho, e peguei essa cartela de adesivos do VT21, só pra colocar, depois vocês vão ver que eu coloquei no domingo, que é o dia que eu não estudo, e aí eu fui colocando os pontinhos, assim, das aulas que eu já sabia, não vou falar mais sobre isso. Mas, ficou mais ou menos assim. Na segunda-feira, dessa segunda-feira, do dia 2 ao dia 7, eu vou estudar normal e terminar o Sejongkorean 2, e aí, na semana que vem, do dia 9 ao dia 14, eu separei assim. Na segunda-feira, revisar o vocabulário e treinar a leitura e a fala. Na terça-feira, eu coloquei pra revisar a gramática, aí na quarta aula de espanhol normal, na quinta eu coloquei pra revisar a gramática e vocabulário, na sexta eu coloquei revisar a gramática e também treinar a leitura, e no sábado eu coloquei vocabulário e treinar a leitura. Eu acho que esses dias vão ser suficientes pra eu conseguir revisar tudo que eu preciso, mas depois eu vou fazer uma listinha e tal, quem sabe, eu não grave pra vocês aí nessa semana, pra vocês verem como que vai ser. Mas, vamos ver, não vou prometer nada. Vamos para as partes de dicas. Eu fiz esse calendário, esse template, porque eu não gosto de me organizar com calendário, só com as coisas da escola. E esse template é maravilhoso, porque eu posso colocar o dia que eu quiser e o mês que eu quiser, que não vai ter problema, não é mesmo? Mas, bem, eu coloquei só, tipo assim, a data e qual aula eu preciso fazer. Eu não coloquei mais nada, sabe? E eu deixei esse planner pra colocar só idiomas. E, bom, você tem que fazer o seu cronograma baseado nos dias que você estuda. Você pode colocar o que especificamente você vai estudar. Tipo, aí, nesse dia aqui eu vou estudar gramática e tal gramática. Nesse dia eu vou revisar o vocabulário de tal coisa. Aí você escreve, tipo, sei lá, na quinta-feira, dia 19, eu vou revisar vocabulário de fruta, por exemplo. Aí você coloca lá. Só que eu prefiro só escrever o que eu preciso fazer. E depois eu faço uma to-do list com as coisas que eu preciso mesmo. Tipo, ah, é que nem eu coloquei lá na terça-feira, dia 10, eu vou revisar gramática. Então, eu vou fazer uma to-do list com todos os pontos gramaticais que eu não consegui entender. Aí eu vou me organizar e aí eu vou pesquisar. Por exemplo, dia 10 eu vou estudar dois pontos gramaticais. Ou, sei lá, três, sabe? Isso vai depender de qual material eu vou usar, sabe? Eu não sei se eu vou pesquisar na internet, se eu vou ver vídeos. Então, vai variar muito. Vocabulário, eu já tenho tudo que eu quero estudar aqui. Eu só quero revisar, revisar mesmo, porque tem muita coisa que eu esqueci por não estar usando. E leitura, gente. Eu preciso muito treinar minha leitura porque, né, tá ruim. Então, você pode organizar assim. Ou você coloca só as aulas, que nem eu coloquei. Ou só o que você precisa estudar. Tipo, esse dia aqui é gramática. Esse dia aqui é... Vou treinar leitura. Esse dia aqui é listening. Esse aqui é reading. Esse tipo de coisa. Ou você coloca especificamente, tipo, nesse dia aqui, assistir, sei lá, aulas 5 do curso de coreano e revisar vocabulário de roupas, por exemplo. Ou você pode colocar lá. Ai, nesse dia aqui eu revisar vocabulário do corpo e vou treinar minha leitura, por exemplo. Ai, você tem que ver como que vai estar o seu dia e tal. Por isso que eu sugiro que você também faça uma to-do list. Gente, to-do list é vida, entendeu? Então, façam lista com o que vocês precisam fazer e depois vocês organizam no cronograma porque vai ficar bem organizado. E eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa visual. Então, eu preciso ver o negócio. Eu já falei isso aqui mil vezes. Eu preciso ver. Se eu não estiver na minha frente, eu não ver e não funciona. Eu não sou tão boa assim de memória. Apesar de conseguir, né, lembrar bem das coisas. Então, você vai ter que organizar de acordo com com as coisas que estão no seu dia. Você pode colocar horário, mas eu coloquei esse sem horário, sem nada, porque fica mais fácil. Eu não sou uma pessoa que gosta de se prender em horário. Apesar de gostar de ter o horário certo, ter os horários definidos pra fazer cada coisa. Mas, eu sei lá, não me prendo tanto a horário. Se eu ter que estudar meia-noite, das meia-noite a, sei lá, cinco da manhã, por exemplo. Eu vou estudar também à noite, cinco da manhã, que é o que o dia tá me dando ali. Mas, você tem que organizar o cronograma de acordo com os seus horários, de acordo com, sei lá, as aulas, de acordo, sei lá, se você tá lendo um livro. Você pode anotar o que você quiser. E é muito bom esse tipo de planner. Eu super recomendo. Bom, gente, dá pra vocês perceberem que eu deixei vários dias em branco. Porque são dias que eu não sei o que eu vou fazer, sabe? Eu só me planejei essa primeira e a segunda semana de novembro. As outras semanas eu vou ver o que eu vou fazer. Eu quero bastante focar em treinar minha leitura, treinar minha fala, usar a gramática que eu aprendi nesses dois cursos, né? O que eu já aprendi, o que eu ainda vou aprender, porque eu ainda não terminei o segundo curso. Porque eu não quero começar o terceiro e não quero avançar, sendo que agora eu não me sinto confortável. Então, eu vou revisar o que eu tiver que revisar. Vou fazer tudo certinho, tudo bonitinho, pra poder, né? Colocar a cabeça no lugar e tal. Mas é basicamente isso. Não tenho tantas dicas pra dar sobre montar um cronograma, mas as que eu uso e aplico pra eu mesma, eu falei pra vocês. Bem, gente, esse foi o resultado do meu planner. Quem quiser ver mais de pertinho, ou alguma coisa assim, um detalhe, porque no vídeo não vai dar pra ver, vai lá no meu Instagram, porque eu postei foto do meu planner lá. Então, vai lá conferir. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, de assistir outros vídeos. E é isso. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, ou se vocês precisarem de ajuda. Caso você queira montar um cronograma e ele tá um pouquinho perdido, pode me chamar lá no Instagram, que eu vou amar ajudar. Tchau!